Olá meus queridos, olhe a visão, que delícia, um manjar, manjar de maisena, coco e ameixa uma delícia, muito gostosa, fica aí, já vai deixando o seu joinha, vai se inscrevendo se você ainda não é inscrito, venha fazer parte da minha família, venha somar comigo vamos juntos e façam, façam para quem você ama que é muito gostoso, rápido, simples e muito bonito, olha a parede, que delícia, você pode estar fazendo numa forma mais baixinha e maior também, rende muito, é que a minha forma é muito grande, então sem enrolação anota aí e faça, porque é muito gostoso, manjar de coco com ameixas e maisena, simples, rápido, prático, faça aí e não se esqueça de deixar aquele joinha para fortalecer o nosso canal sejam sempre bem-vindos Então, para o nosso manjar branco, eu tenho aqui, 5 colheres de sopa bem cheia, você vai colocar uma colher bem cheia, aqui tem 5 colheres bem cheias, eu tenho um vidro de leite de coco, pode ser a marca que você quiser, tenho leite condensado, 395 gramas e um litro de leite, eu vou estar colocando duas vasilhinhas dessas, 5 colheres de maisena ou amido de milho, tanto faz, é maisena, eu uso essa aqui que é ótima, adoro essa aqui, muito boa e coco ralado, meu pacotinho é de 100 gramas, então vou estar transferindo tudo para uma panela, meu leite aqui está fervido, que veio da roça, sem conservante nenhum, fresquinho, então eu tenho aqui, vou colocar duas, que é um litro, essa de 500, já está frio, então um litro, tenho aqui as 5 colheres de amido de milho ou maisena, tanto faz, leite de coco, eita, vou dar uma dissolvida nessa maisena, gente, esse leite de coco é tão bom, olha como ele é grossinho, dissolver a maisena no leite primeiro, olha, muito grosso, vou colocar aqui, passando um pouquinho de água no vidro, ele é muito grosso, eu vou dissolver essa maisena no leite, depois coloco os outros ingredientes, já fica bem, vou colocar aqui no fundo, se você gosta de manjar, faça, faça uma data especial, já se inscreve, se você ainda não é inscrito, já deixa o like para fortalecer o canal, muito obrigada por fazer parte da nossa família Mil Artes, seja sempre bem-vindo, compartilha com pelo menos uma amiga, é assim, é uma sobremesa muito rápida, e fácil de fazer, muito importante, vou colocar no coco, você pode colocar aí a marca, né, esse coco é aquele mais fininho, viu gente, não é aquele grosso não, ele fica muito felpudo, então eu prefiro colocar esse aqui, mas é a gosto, viu, se você gostar com o coco mais grossinho, pode colocar aqui, não tem problema, tem aqui, leite condensado, gente, isso tem que ficar muito bom, olha só a combinação, leite condensado, coco, maisena, nossa, muito bom, eu gosto muito de coisas que eu lembro maisena, leite condensado, então, agora eu vou estar misturando tudo, e vou levar ao fogo baixo, e vou mexer até chegar ao ponto de ver o fundo da panela, vou passar a colher assim, ó, e ver o fundo da panela, mexer sempre, para não grudar, mas ainda é um, assim, muito fininho, então queima à toa, nossa, rende muito, olha, muita coisa, ó, está cozidinho, o nosso manjar branco, essas bolinhas do coco, viu gente, ó, dá para ver o fundo da panela, está vendo, ó, não tem caroço, mexa sem parar, senão ele vai empelotar todo, ó, o cheiro de coco, para quem gosta, né, bebê, uma delícia, então, eu tenho aqui, ó, se você tiver aquela forma de silicone, não precisa untar, é só passar uma água, tudo bem, como untar muito, eu acho que essa aqui vai ser pequena, eu passei um pouquinho de óleo de coco, mas só molhar também é bom, mas, já é o suficiente, mas, eu preferi passar um pouquinho, de óleo de coco, bem pouquinho, não deixa gosto, eu tenho aqui, rende muito, você pode estar colocando em tacinhas individual também, incomoda aí na forma dele, acho que não vou só andar, acho que nem vai precisar da outra não, ó, esse cheiro, muito bom, quando você vê, rapidinho, e muito gostoso, esse trem está muito quente, esse caldeirão está muito quente, ó, pensei que ia ser pequena a forma, mas não foi não, depois eu deixo na descrição do vídeo, o tamanho dessa forma, viu, não sei exatamente o tamanho dela não, ó, aí eu deixo aqui, ó, esprear um pouquinho, e levo à geladeira, por, umas duas, a três horas, você já pode desenformar, já, ó, acertadinha, aí depois você decora a gosto, eu tenho ameixas pretas, vou estar fazendo uma caldinha, para decorar, você pode estar decorando com morango, porque coco combina muito, com várias frutas, você pode colocar aí a fruta que você quiser, depois eu estou colocando ameixa, vou deixar esfriar, e mostro para vocês, olha, que delícia, o tanto que rende, que essa forma é muito alta, você não vai gostar isso, né, olha o pedreão, você vai mostrar, né, fala que você está doido, querendo um pouquinho também, quatro horas de geladeira, agora nós vamos ver, como que ficou o nosso manjar branco, minha mão está limpinha, eu vou estar, ó, dando uma soltada assim, ó, no meio também, pelo jeito está soltinho, agora, é a hora da verdade, ó, eita, como disse a minha amiga, eita ferro, olha, que delícia, nossa, brilhoso, olha, bem consistente, tá vendo, eu tenho aqui, ó, a calda de ameixa, você pode estar colocando morango, o que você quiser, a minha ameixa, é aquela de pacotinho, eu acho ameixa em calda, muito cara, então você compra a do pacotinho, ameixa seca, e coloca assim, ó, 50 ml de água, coloca o tanto de ameixa que você quer, e coloca uma colherinha de açúcar, e deixa ferver, ó, ele faz assim, ó, gente, isso aqui é opcional, coloca ameixa se você quiser, pode ser uva passa, pode ser morango, coloca aí a fruta que você gostar, ou deixa ele simplesmente assim, joga coco também por cima, fica uma delícia, muito bom, é muito, gente, é cheiro da ameixa, eu amo ameixa, ó, ó, olha que delícia, gente, passa, essa é uma sobremesa muito rápida, barata, e muito gostosa, olha, tá tirando um pedacinho, essa maravilha, ó, gente, tem um cheirinho, muito delicioso, deixa eu pegar a colher aqui, pra ajudar, que eu não quero que caia não, ó, e aí, olha, que delícia, gente, esse cheirinho, mostra aqui, bebê, olha como ele é alto, uns 10 centímetros de altura tem essa forma, olha, que delícia, eu vou comer com a colher grande mesmo, hum, que delícia, hum, hum, muito bom, a caldinha da ameixa, eu devia ter colocado mais caldinha na ameixa, olha, que delícia, muito gostoso, o coco, o leite, hum, que tentação, muito doce, muito gostoso, hum, nota 10, não é porque eu fiz não, porque é gostoso mesmo, muito gostoso, uma delícia, e aí, o leite, o leite, o leite, o leite, o leite, o leite, o leite,